Sai, sai, sai... Tudo bom? Vim pinto, foi até que estou a vida bem Vim pinto, foi para mim O seu papá muito lindo O seu papá muito lindo Você se sente muito leitinho Você se sente com ele? O meu papá O meu papá O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vim pinto que ele está acontecendo Ahúúúúúúúõ Você está gravando? Está voltando E o filme! Aida, ele não aparece Aida, ele estávada Aida Aida, todo mundo Aida Ô Pim Pim, você está ruim Aida é que está a pibin? Aida de pibin? Aida de pibin adore o sentido Aida de pibin Bibi, sorris! Bibi, sorris, ping-ping! Eu sou ping-ping! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Bibi, sorris! Smaa! Eeeeee! Cheeeeee!